Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu tô bem, graças a Deus. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente tá fazendo. E a gente tá trocando... Fala oi pessoal, mãe. Oi pessoal, oi pessoal. Tá trocando a bateria. Cadê? Comprou? Sim. Que é essa bateria que já era. E eu preciso de trabalhar nesse carro amanhã, né amor? É. Porque o outro carro ali deu problema no freio. Aí a gente tem que ir lá arrumar. E eu vou ter que tirar as coisas do carro dali e passar pra cá. Piece of cake. Piece of cake. O que que é piece of cake, amor? Pedacinho de bolo. Mas isso quer dizer o que? Tirar o pirulito da criança. Piece of cake é tipo assim, que é facinho. Nossa, igual o que é um pirulito da criança. Espera o Fernando arrumar aqui. Vou arrancar aquela folha dali, gente. Gente, esfriou demais, viu? Nó. Tá colocando a touca. Parece que é uma bandida. Dá uma limpada aqui que tá cheio de pôr aqui. E aí E aí E aí E aí Você tá com a chave desse carro aqui? Vamos ver ali a bagulha que tá ali dentro desse carro, gente Parece que o carro ali Gente do céu, que vergonha Eu tava mexendo no carro, que tá cheio de lixo, gente Pelo amor de Deus, saí ali Vocês tão vendo? O que que é isso? Meu Deus, não, eu vou mostrar aqui pra vocês de pertinho Olha isso aqui Cheio de blusa de frio Vasilha Ah não, gente, vamos limpar isso aqui agora Nossa, tem um negocinho até de maquiagem da Maria aqui Lixo, gente Olha aqui meu copo que eu tava procurando Olha aqui, amor Eu tava procurando esse copo Sabe o que eu falei? Falei assim, as meninas jogou meu copo no lixo Que eu falei Eu falei assim, você deve ter jogado meu copo fora, Carol Falei pra ela, amor Ela aí, eu não Falei assim, não, não acho meu copo Essa bagunça ainda vai achar ela não Não Não, mas nós não tava andando nesse carro, né Ah, até pode ficar bagunçada Não, então eu pensei que você quis dizer Que eu procurei aqui e não achei Mas eu nem procurei aqui Olha só, tinha até um cabo do Vec aqui, ó Que eu só fiz, eu saí lá comprar Que eu não precisava, ó Não, é a vassourinha, na verdade, que eu precisava Minha bolsa tá aqui dentro Talvez tem dinheiro aqui, tem não É, tem absorvente Olha só Gente, blusa de frio Duas blusas de frio aqui Nossa senhora O que que é isso aqui? Olha, uma roupa de camisa do Conan Uma banana Uma banana boa ainda Tá até com um fulopo Nossa Cheio de roupinha aqui, ó Que a cliente tinha dado Espanha aqui, um pouco a lavar Não, gente Vou acabar achando que é uma barra de ouro Desse jeito aqui Uma cobra, né? Uma maçã véia Nossa Só trilha Vagilha Se tem o futuro, eu vou levar lá Agora vamos abrir aqui Vai que tem um corpo aqui dentro Onde que é? Aqui Vai que tem alguém morto aqui Olha só Cheio de produto aqui De cheirinho E eu não sabia Vou mostrar aqui pra vocês Não, eu vou deixar esse carro a zero Ai Vamos arrumar isso aqui agora Eu conheço ele Eu conheço ele em um dia Em tarde de julho E tudo se tornou Deixando-se Deixando-se Eu quase perdia De tempo As semanas Deixando-se Vamos testar agora Vamos testar agora Vamos testar agora Não sai fogo Ae Acelera agora A caixinha canta A sua via Será que dá um desbarucinho de queijo? A gente tava tão roubando aqui Vamos ver se o carro aqui passando pra lá Aqui eu tenho que ter mais carro Eu tenho que trocar óleo E pra ver um negócio no freio A gente tava me faz A gente vê se o outro aqui sabe E a pele Só roubando isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui é um bolo Um bolo de fubá Ficou parecendo um bolo de fubá Não tem como eu oferecer isso aí Pra minhas visitas amanhã não, gente O que que eu fiz? O nome desse aqui é feinho Senhor Feinho Esse aqui é bolo de fubá Gente, agora vai ter que todo mundo chupar Pra colar, meu Deus Ai, mas, ai, não sei Amanhã eu vejo o que que eu faço Vamos temperar a costela Talvez a costela vai prestar Oremos A costela aqui Ai, agora Nós vamos temperar Eu tô achando que eu vou tirar um pouco dessa manteiga Que tá aqui por cima Acho que tá com manteiga demais Vou tirar só um pouquinho, né? Acho que não tem água, não, né? Colocar essas nuvens aqui, né? Porque eu vou passar um tempero em cima da creme E ficar colocando minha mão É, eu tô achando que eu vou tirar um pouquinho dessa manteiga Ah, fuck É, eu tô achando que eu vou tirar um pouco dessa manteiga É, eu tô achando que eu vou tirar um pouco dessa manteiga É, eu tô achando que eu vou tirar um pouco dessa manteiga Pronto, aí a gente vai pôr um pouquinho dessa manteiga Pronto, aí a gente vai pôr um pouquinho dessa manteiga Um pouco aqui de chão 覆ando quem não sabe Tchau, tchau. Agora a gente vai passar manteiga Amor, pega a manteiga Para mim que está suja é só abrir Vai sujar aqui Pega toda a colher E põe um tanto aqui Um tanto aqui Por favor Manteiga, eu pego outra colher A manteiga já está aqui Cheiroso Não pode pôr mais Aqui em cima dessa Não encosta na mão Aí a gente vai passar a manteiga assim Não, eu estou aqui em cima dessa Você também? Sim Montada? É Tá bom Deixa eu ir pôr mais Vamos tampar E aqui são 10,5 10,44 já Aí amanhã eu vou acordar cedinho E vou pôr ela no forno Aí vocês vão acordar junto Gente, eu já estou aqui no supermercado Que eu vim comprar umas flores E umas coisas para fazer um feijão Deixei a costela lá assando Deixa eu mostrar aqui para vocês Essas flores Que lindas Então é 3 por 3 3 por 12 Tá vendo? Deixa eu ver Acho que eu quero levar umas flores branquinhas Sabe? Vou levar essa aqui Essa A gente põe aqui dentro Uma Uma Vou levar uns trenzinho desse aqui também Que eu não sei o nome Ups Uma Pera aí, gente Acho que eu vou levar essa branca aqui Vou levar tudo branquinho, gente O que vocês acham? Tudo branquinho, né? Acho que fica mais bonitinho 3 por 12 Essas aqui é misturada, ó Não, vou levar essas branquinhas mesmo aqui Eu achei essas aqui que estão bonitas, ó Vou levar essas aqui Com a colherzinha Quando ele já está comendo, gente A comidinha dele Não conseguiu esperar a visita Tá com fome, né, meu filho? Ele também está com a morrente de fome Não vou levar a esperar a visita, não, mas Tem que esperar Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Gente, agora eu vou pegar a costela aqui Vamos ver como é que está Chega aqui perto, amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gente, cair cabelo Muita gente, cair cabelo na comida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá um truque mais bom Sim, eu sei que está bem, que espera Ó Meu jeito, ó soltinha, molinha Acho que já pode desligar, né Mostra lá, amor É o jeito da subida que eu coloquei o arroz não quero atrapalhar não a gente perdona aqui a maionese acho que já vou um pouquinho né já deve estar chegando maionese aqui eu vou pôr costela eu vou deixar um pouquinho mais para cá senão não vai estar coberto chegando, vai lá para quem quer ai ai todo mundo sabe o que a gente achou a gente está achando a camonete sim, onde é que vocês pegam a minha chá? vocês entrou aqui dentro e eu não vi? estou pensando que você está falando a verdade não, ele vai morar mesmo não vai morar mesmo você não põe a bola para cá? eu põe a bola para cá estou na casa ai bom dia, aqui já é outro dia vocês viram ai a comida que eu fiz ficou, tinina todo mundo gostou, graças a Deus o pessoal foi lá para casa, eles foram embora já era quase 9 horas as crianças brincaram nossa senhora, foi muito bom caíram choraram machucaram sabe onde tem mais de um menino e sabe como que é mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like ai para mim o like assim né comenta gente, comenta muito porque assim eu fico mais empolgada eu sei que vocês estão gostando as vezes aparecem nos comentários negativos ai mas eu... eu ignoro a gente tem que focar nos comentários bons né mas comenta fala se você está gostando ou não é... porque meus vídeos é assim né é faxina é minha casa é eu cozinhando é o pociano então é... minha vida mesmo e eu espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus um beijo e tchau